O senhor tá gravando lá no consulado, mano? Que boda. Tá, mano, tá gravando sim. Eu queria tanto que a Twitch tivesse uma granada. Mano, eu vou ligar meu computador aqui pra ver, mano. Eu não tô acertando por das minhas gravações, mano. Ah, a gente tá com granada de flash, só se ligou, né? É, vai estar dia 20. Se eu não tá conseguindo achar, eu sei, eu assisti hoje. Os meus? Você assistiu os meus? Ah, mano, o que? Você não consegue fazer download, não, né? Não. Sem sua senha, não. Porra, mano. Se é um vídeo, eu pego a minha senha, mano. Hum? Não, não, eu vou dar um giro, mano. Mas tá lá pra sempre que eu assisti hoje. Quem achar o conteúdo é viado, mano. Não, eu vou tentar achar hoje. Eu vou, fica 14 dias essa porra. Já sumo tudo pro YouTube. Pô, aqui que eu falei, quem achar o quê, quem achar o quê? Quem achar é viado que eu falei, né? Olha quem achou. Que delícia. Vou quebrar a câmera de lá então. Quem achar é viado. Quem achar é viado. Quem achar é viado. Eu que achei. 5 segundos para inserção. Ah, eles botaram mute, mano. Cadê a porra da Twitch? Twitch, segura seu drone aí, por favor. Não, todo mundo para a porta da guerra. Peraí, deixa eu destruir um pego aqui. Tem mute, não pode pra garagem, não. Olha o pau. Tem espalho em cima não, não tem. Tem espalho em cima. É pra lá. Cadê a Twitch aqui, pra quebrar essa porra aqui? Ó, matei o meu, hein, pessoal. Não tá, não tem mute, não. Pode quebrar. Pode quebrar. Eu sou o... Cadê? Pode quebrar. Ah, mano, não tem termite. Cadê o termite? Cadê o termite? Cadê o termite? Termite é o Elber. Quem que é o termite? 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 O outro lado é o Bin. Do outro lado, Bin. Da a volta, Bin. Vem pra cá comigo, que é o Chico aqui, Bin. Da a volta. Morre não, Bin. Muito bem, Chico. Muito bem. Virou um babacão da caralho. Puta que pariu. Era pra dar a volta pros... Perdemos, mas vamos pra outro lugar. Eu avisei, velho. Porra, Bin. Eu tinha visto que coisa. Boa. Poxa. Eu não vi, mano. Tá pitando aqui, mano. Então é C4. Calma aí. Calma aí. Não vai ver o seu problema. Trocando carregadores. Olha a escada lá, viado. Olha a escada lá. E aí. Tá lá. Me pega, nada. Me pega. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Susprende a proteção da sala. Aí, tá ali. Pegou nós dois. Tá atrás da caixa. Volte a proteger o container assim que a ameaça foi neutralizada. Tá atrás da caixa. Que coisa? Um agente aliado restante. Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça foi neutralizada. Tá atrás da van, Zé. Tá, tá. Atrás da caixa Atrás da van Aí cara Atrás não necessariamente atrás, pode estar na frente Tá do outro lado Aí ele Acabou não mano Aí, aí, atrás da caixa Aliados neutralizados Aí o cara tá bugado mano O cara tá atrás da caixa, eu falei Não mano Oi Mano, não apelação essa caixainha Não Denunciado Mano, eu vou até diminuir mano Não Denunciar o Timitia Não mano Aquilo ali foi ridículo até Não, demora, tá bom Aí 10 pontos de expulsão Aí 10 pontos de expulsão 10 pontos de expulsão Aí Aí Proteja a sala Vamos proteger o contêiner biológico Alguém tem 2 hein Quebrar aqui pra mim Preparando proteção contra lá Pronto Estamento Capitão O drone inimigo achou o contêiner biológico Claro que achou Liga ruim do caralho Caralho Nova gravação ativa Ó Ninguém fica aqui Vou explodir aqui Tá Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Galera 10 segundos e contando É 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 a câmera, desculpa aí, gente. Vai carregar! Pô, eu tô me tirando pra caralho aqui fora. Desculpa, o carregador! Boa, Albert. Você vai ficar em cima? Vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô. Vem cá, cheguei. Vem correndo aí, pô. Porra! Chega aqui, Albert. Vem cá, Albert. Pode vir correndo. Aqui onde eu tô, pulei. Olha pra lá, ó. Olha a porta, tá vendo? Tem uma porta ali, ó. Vem da onde eu tô aqui, ó. Você vai ver essa porta aí, os caras vão vir dali. Tomei. Vou descer pra ajudar. Porque aí, se eu olhar a frente, eu vou olhar as costas. Ai! Filha da puta. Agora eu tomei. Tomei, mano. Pica aí, Albert. Não tem mais. Mano, vocês tão vendo que o cara tá em cima. Ninguém foi em cima não, né? Não, Albert tá em cima. Pode escaração, mano. Eita porra! Aonde? Aonde? É hora de ir pra cima. De onde você saiu? Eu marquei. Eu marquei. Ah, beleza. Mas você fica quieto e não fala nada. Ah. Conta a cabeça. Ah, que caralho. Pela cálcio. Pela cálcio. De onde? Ele olhou quando eu tava entrando. Que filha da puta. Pode descer, Albert. Desce, desce pra ajudar. Desce rápido. Tá conquistado. Ainda resta um agente inimigo vivo. Vem. Ai. Ganhando, ganhando, ganhando. Deixa o Albert matar. Deixa o Albert matar. Deixa o Albert matar. Cadê o Albert, mano? Desce, Albert. Desce, Albert. Porra. Ah, já tinha matado. Mano, ele não matou. É, onde eu tenho. É, mas foi meio bambu a defesa. Não, foi a morte. A gente ganhou uma foi a morte. Não sei quem jogou pior. Se foi eu, ou foi o Filson? Não sei quem jogou pior. Se foi eu, ou foi o Filson? Ele nem fala mais nada, mano. Nem fala mais nada. Ele não conhece muito o mapa. Começando agora. mentira é garagem tem enviado, eu acho o drone tem enviado, eu acho o drone tá ligado que o cara agora ele não vai cair mais se a gente entrar pelas costas não pelo amor de Deus, quinta de termite pelo amor de Deus, quinta de termite o Elber Elber, você vai ter que ir pela frente Elber, aqui, vem comigo aqui olha que o Glass aqui ficando para bem, eu aqui para bem ele tá vindo, ele tá vindo junto comigo com o Chico vem, vem, vem mano, você tem que matar ele eu vou voltar não dá para ir para deixar eu só vou quebrar lá o Milt segue o Chico lá, segue o Chico segue o seu avistado peraí, peraí, peraí vem, vem comigo, vem vem, vem, vem que o Glass aqui peraí que tem câmera fica nesse canto aqui, vem aqui, aqui pega a câmera ali fica aqui, fica aqui fica aqui, fica aqui não, não, fica atrás de você vai, vai botar o bagulho ali você já coisou já o cara? já coisou já o cara não, não dá, peraí que não deu por aqui não tem mais buraco vou ter que dar volta tem um Milt ali pega hoje, cara calma, velho, tem Milt tudo quanto é lugar não consigo entrar aí, destruí o Milt aqui, vem, cai vem, cai vem, cai cai, não, Bim calma, calma não tá com shock fico aqui perto de mim não, não, não tudo bem tudo bem tudo bem ó, destruí, destruí destruí, destruí destruí dois destruí dois vai, vai bota, bota, bota destruí dois bota, bota bota, bota bota oh, meu Deus bota aqui também bota aqui também bota botou botou Nossa, eu dei no meio do peito do maluco, ele não morreu Não bota a cara assim nada Não tá lá no meio Nossa senhora Ai, ai, ai Porra, Ale, para de jogar respeto de velha, Zé Ah, na escada Na escada Tá na escada? Tá na escada? Tá na escada Não tá aí, olha na escada Drona 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 alguém Drona Arvinho Vou dronar para você, shuka, calma ai Isso aqui é uma caos, shuka, calma ai, vou dronar para você Um aqui atrás shuka, pega a outra C4, sai dai, sai dai, sai dai Deixa eu aparecer, ai, ai, os dois apareceram aqui Debaixo Eu acertei tiro nele Porra, como é que o cara me sai entrando assim? Falei que ia dronar mano Ah mano, eu dormi hoje Não tá o cu por causa disso Tô maladinho, tô maladinho, tô maladinho Falei, vou dronar Volta Os cara tome duas vezes na garagem Caralho mano, postei Geralt tá onde que foi Tem vez que subir Tem vez que subir Já pode parar nesse futebol agora Mostra Câmera ativada e reposta Não abro 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 Ali Ali onde eu amarei O mirí de amarelo Vocês não precisam de parede aí pessoal? Não né? Aí, aí mano Aí na porta, na porta Beleza, um pouquinho mais pra trás, mas aí tudo bem Não abro É Sim mano, a gente vai estourar, ela só pode entrar lá Tão indo por cima Estou 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 indo por cima é que vai ter que cair é mas aqui tá aberto tem alguém olhando aqui junto comigo o cara estourou o teto aí o cara estourou o teto aonde Chico agora ajuda você na cama no meio E aí o inimigos localizados primeiro eu vou marcar o acertar E aí 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 e aonde da onde nossa pra onde eu caí velho me ajuda aqui me ajuda aqui porra mano como ela me matou Ainda na câmera, o cara não dá calma, quem morreu aí? Calma aí, acabei de morrer Meu Deus, ninguém dá calma, quem morreu? Tá lá dentro, atrás do armário ali Ele tá no objetivo? Aí, aí, aí Inimigos eliminados, missão aliada bem-sucedida Nossa, mano, eu maquio o glaz, mano, eu tenho uma coisa particular com o glaz Ele tava esperando eu vim da porta, você fugiu Ele tava me eliminando um portal na outra A defesa de novo, mano Ah, mano, nada a ver, mano, eu sou o segundo, era pra ser o primeiro, mano Eu matei muito mais, mano Vou nem comentar Nada a ver, nada a ver, nada a ver Eu tô achando melhor que até... Eu tô achando melhor que até... O... 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 Coloca uma câmera lá na frente, por favor Ah, na frente não, vou botar a câmera lá fora Lá na frente, lá fora, exatamente Ah, não, lá na frente, lá fora, exatamente Ah, vou botar lá fora, naquele ritmo que você chegou aqui, né Isso Mano, onde que faz essa merda? 10 segundos restantes Próximo Botei o que nego destruiu a porrła dessa forma Encont музыca pouco qualidade A corrente daренadinha Cinco segundos União com 5 segundos う... Proteja ou o contenido zoológico a qualquer momento AA Mas dá para ver o cara? Escobou, escobou, escobou Não marque, não marque Já está tudo... Já vamos para a janela, vai tomar Já fui para a janela da lateral Onde está aí? Acertou no motor Ah mano, olha o que eu fiz mano Não morri por quê? Sim, 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 mas é isso que eu vou fazer Acho que já era Vou pegar um aqui, calma aí Foi eu que entrei e saí Tem mais um ali, eu vou tentar pegar Possivelmente eu vou morrer Peguei Os outros dois estão em cima Tem mais um ali Mano, a minha câmera está roada Não marca não, não marca não Não marca não Não marca não Deixa ele descer Vai descer, desceu, desceu Tem outro no outro lado Tem outro no outro lado também Desceu, desceu Tem nos dois lados Tem nos dois lados Ai 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 Eu avisei Tem nos dois lados Peguei um O outro está no meio Espera aí, se eu pegar mais os outros Fica, fica, fica aí O outro fugiu Ele apareceu outra vez Quem mais morreu? Quem mais morreu? Ajuda na câmera do corredor aqui Ele não vai aparecer Eu tenho dois só Não, está todo mundo vivo Vamos defender um pra caralho agora Marquei lá Está bem em cima Pô mano, você sabe o que eu fiz? Eu fui tacar C4 no cara Eu estava de escudo O viado Oh mano, deixa eu matar os outros dois Para eu fazer um Waze O que você vai Abraça Oh mano, minha parcerade Olha lá, ele está descendo Não marca não mano Eu subi, eu subi Não marca não galera Foi o que marquei, foi lá Não marca não Não, não, não vem da janela Vem, 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 vem Ah, ele me pegou Não, 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 não Não, 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 não. Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não O cara tá bolado, como é que ele me viu, como é que ele me viu, caralho, como é que ele me viu pra você? Agora eu vou marcar até as horas também, mas a câmera foi louca Matou quem? Matou quem? Matou o Elber, olha cada uma porta agora Chico, você entrar nessa salinha ou é isso? Tem câmera no corredor e tem câmera lá de fora A salinha é da direita Ele tá me atirando aí, olha Ele tá no corredor, tá no corredor, relaxa Chico Fica parado, Chico, você vai dar... Caralho, mano Eu tava tomando tiro, caralho Tá dronando Tá dronando, parou o drone ali Parou o drone porque ele viu minha câmera Entrou Entrou Tá entrando Foi pro lado do Chico Entrou pela lateral do Chico Pela lateral do Chico Atrás de você, Chico Aí, olha, ele vai pra isso aí Aí, entrou aí, ó Aí Ah, que mentira, mano Acerto, 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 acertíssimo Joguei pra caralho Tem um monte de filha Joguei pra caralho Joguei pra caralho Essa foi fanta Joguei pra caralho Toma Eu matei 3, você matou 2 Fizemos esse Amor Joguei pra caralho Joguei pra caralho Joguei pra caralho Caralho Porra Ninguém viu que eu fiz, eu dei a volta no cruzão Eu vi, eu vi Ainda matei um no corredor dela Dá só um beijo, valeu Que isso, cara Tu manda ficar Não viu o jogo Vai ser remeter o pé Nesse não Não, vamos tirar a última ranqueada Vai É a última ranqueada Vai Não, ranqueada não Vamos a última casual Vamos a última casual É a última ranqueada Não, não Se for ranqueada até eu saio, mano A última casual Pronto Fechou a última casual Que eu vou sair também Tá bom, minha flor? Fechou Minha flor está meio bolada Ih, saiu? Saiu? Quem caiu? É Não sei Não sei Não sei Esse roubinho Esse roubinho Esse roubinho Esse roubinho Esse roubinho Esse roubinho Que é um transporte? Perfeito Eu não tenho ele de amigo Eu acho que ele é viado Por que que não chamaram a Edis? Porra que é a saideira, né? Vai chamar a cara pra saideira Que foda Que foda Ih, Botafogo tá perdendo E o Flamengo? Perdeu? O Flamengo 0 a 0 0 a 0 0 a 0 Acabou 0 a 0 Começou o segundo tempo agora Ah, não vi não Mano Mano, acabou o jogo ainda não? Mano, acabou o jogo ainda não Maluco A zaga do Flamengo se atrapalhou A zaga de quem? Ah, o cara foi o lugar Do Flamengo Do Flamengo Normal, né? Normal Eu sou a última casual Eu sou a última casual Eu vou tomar um banho Isso Paulo, uma manhã Qualquer coisa tu me liga, viado Já é? Quem saiu aí, mano? Eu, alguém caiu aí Onde que é o do esquadrão aí? O que é o do esquadrão aí? Eu Eu Ah Mano, eu tô num time diferente ali Não, aceita aí Não, aceita aí Não, aceita aí Não, aceita aí Mas tá todo mundo real Mas tá todo mundo real Mas tá todo mundo real Ligou do Flamengo Furou Puta que parada Quem puxou, mano? Quem puxou, mano? Não fui eu Mas eu voltei Não fui eu não Não sei nem o que puxa Vou botar pra fora pra você ver Vou botar pra fora Quem você chamou aí? Quem você chamou aí? Ah, mano O parceiro não vai vim Já puxei, foda-se Vai embora, foda-se também Você chamou o GG? Chamei 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 GG tá bolado contigo, porra O que é? O que é? Você expulsou ele do futebol aquele dia, cara? Ah, só lá mesmo por ele Ah, só lá mesmo Ah, ele é porra Ah, ele é porra Ah, ele é porra Ô, Guilherme Ô, Guilherme Ô, Guilherme Ô, Guilherme Ô, Guilherme Ô, Guilherme Fala aí, GG Fala aí, GG Joinha, Joinha Oi, GG Beleza Gol Puta que pariu O Muralha O Muralha Furou uma bola recuada Ô, Ale Mano, não gosto nem de ouvir essas coisas Ô, Ale Ô, Ale Ô, Ale O Muralha Furou uma bola recuada Quase foi o gol contra a viado Mano Meu, GG Não vai entrar não, mano Bateu na mão Tira o direto, mané Tira indireto, quer dizer? Vai ser gol Tomara que seja gol Mano Dentro da área Caralho Como ele fura uma bola dessa, maluco Ele sai logo Ele sai logo Não dá não, mano Se ele tem que ser campeão Não ganha com um goleiro desse, não, mano Ele tá rindo, mané Mano Ah, mano Ah, mano Mas eu tenho que contratar Cavalheiro Eu tenho que contratar Cavalheiro Ah, pelo amor de Deus, Ale Cavaliareto, cocô Caralho Caralho Você tem que ver O gol ali Você tem que ver Não, vai bater ainda Na pequena área Só pra você ter ideia Hum, gol de Diego Souza Gol de Diego Souza Caralho, velho Que ridículo esse cara, mano Ah, pra arrumar, você tá de novo Ah, pra arrumar, você tá de novo Sério? Caralho Caralho Que cara escroto esse muralha, maluco Vai tomar na cama É, perdoe É, perdoe É, perdoe Tem que ir na rola Vai chuprar 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 Põe Pode Pode Caralho Vai chuprar É isso aí, mano. É isso aí. Ah, jogador que você gosta. Mano, olha o muralha. Viu essa agora? Viu essa agora? Olha o que ele fez. Paloma. Paloma, olha a merda que o muralha fez, Paloma. Eu tô no celular, calma aí. Não, olha, olha rápido. Olha a merda que ele fez agora. Olha a merda que o cara fez. Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Gol. 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 Foi, filho. Por quê? Mano, esse muralha não é de Deus, não. Mano, ele tinha que dar o gol, parceiro. E aí, Paloma? Gol. O lazaro varalha, velho. Tá. Isso é um golinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Caralho, o Vasco tinha empatado. Caralho, o Vasco tinha empatado. Caralho, o Vasco tinha empatado. Saiu, eu tinha puxado. Caralho, acima. Caralho, o meu Deus do céu. E aí? E aí? não achou não, puxa ele cara não achou não, puxa ele cara não achou não, puxa ele cara cai tá indo? cai tá indo então eu to aqui e vai puxar não? puxa ele mano o nego vai matar a muralha ai paluma nem fala ta vidrado no jogo puxa tu ai cara puxa tu ai cara cai puxa ai cara to puxando puxando puxa ai o patino puxa ai o patino ai puxa ai mano puxa ai o patino puxa ai o patino puxa ai o patino ai o patino vai ficar de blackboard puxa ai o patino o patino e a paluma saiu o patino esse patino o patino É necessário encontrar o refém Porra, vocês também não ajudam Estou muito errado Se fosse esse maluco do caralho O refém foi localizado Se fosse esse maluco aí Falta só o... É, falta o do Chico 10 segundos para inserção Pô pessoal, deu ruim Esperaram... Espulsa... Volta para expulsar esse manequim Maquin, sei lá o nome Por que mataram ele? Expulsa ele Foi o que ele queria te expulsar Ah, foi? Espera aí Pessoal Como é que faz mesmo? É só colocar assim Como é que foi? Ninguém mexe na minha gaveta não Ninguém mexe na minha gaveta não É mano, toma conta Tô vendo que até eu defendo Caralho Um a zero Um a zero por muralha Mano Mano, você viu a menina aquele pênis? Que coisa? Um jeito desse menino Mano Tem que teriam Não tem Tem que ter Jogando o Carregador É Hum, tomei que tem vem aqui mano só os 3 acho que quase igual morre Eu não vi que ele trabalhou Mano, está gravando Não Mano, que merda que a muralha fez Essa porra tinha que sumir nem Mito Mito, meu pai me tocou com o meu pai me tocou com o meu pai me tocou com o meu pai Isso Só fez cagada mano Só fez cagada mano Só fez cagada Não sei não Não sei não Pegou a Lula? Sabe de nada Pessoal, se o som tiver pra fazer vocês falem Não sei não, tranquilo Vamos, Flávia Porra, que que eu vi que ficou tela preta nessa porra Foi maluqueiro Não, só esperando Mano, foi do nosso Foi do deles Não, foi do nosso Esse franzinho entrou Não, mas ele já carregou Chocou, chocou, muda Tô aqui Tô aqui Você tá foda, meu Ih, bugou Ih, bugou Bugou Vai sair e puxa o outro ou vai sair e vai do meio Sai e puxa o outro, mas tem que sair do jogo Vai sair do jogo Tchau Tchau